Tudo bem, pessoal? Meu nome é Rodrigo dos Santos, eu sou professor de filosofia. Eu escolhi essa aula de ensino médio para falar sobre o tema cultural, tema pertinente do multiculturalismo, educação e a valorização da pluralidade de culturas. Nós vamos relacionar isso nesta aula com as matrizes históricas da formação do povo brasileiro. Trarei aqui alguns autores, como Mário de Andrade, Gilberto Freire e Sérgio Buarque Dolan. Falaremos sobre a questão da inclusão, da exclusão. Falaremos um pouco da ordem social, que seria esse estabelecimento do status quo, onde ao longo da história se viu a exclusão do indígena, do negro, que foram colocados como serviçais do Brasil e cada vez mais uma ascendência do homem branco. Então, isso é importante para entender a questão da ODS nº10, que também falaremos durante a aula sobre a diminuição, ou até mesmo o vencimento das desigualdades sociais, de gênero, de religião, de filosofia e de pensamento. O Brasil é considerado uma gelé geral, ou seja, há uma diversidade muito grande de pessoas, de trânsito, de pessoas que chegaram e convivem em nosso país. A gente vai olhar historicamente. Nós temos, por exemplo, na obra de Mário de Andrade, um grande escritor da década de 20, da semana de 22, a obra Macunaíba. É uma obra importante para entender a figura do indígena, que seria a matriz primordial do homem brasileiro. Esse homem está em constante disputa no espaço da ordem social, no sentido de que, a partir do século XVI, quando somos colonizados pelos europeus cristãos, pelos brancos, o indígena é forçado a viver dentro da lógica da exclusão. Não existe uma lógica de inclusão, que é muito cultural e nosso, na verdade, contemporâneo, e isso com a lógica da exclusão, desde o início, marcado pelos homens que conviviam com a diferença. Então, se nós formos para a ODS nº 10, esse objetivo do desenvolvimento sustentável, nós vamos encontrar lá a necessidade de superação das desigualdades. A desigualdade, ou a igualdade e a diferença, são palavras importantes que nós encontramos no dicionário filosófico, sobretudo quando a gente vai para o pensamento, por exemplo, de Jean-Jacques Pusson. Então, quando ele escreve sobre o discurso da desigualdade entre os homens, ele diz o seguinte, olha, os homens, eles são diferentes, e a palavra que está lá em francês no original é «diférance», ou seja, há uma diferença entre os homens, diferença mesmo de gênero, de diferença de pensamento, de ideais. Agora, a desigualdade, a desigualdade, ela é mais grave porque ela sugere que existam hierarquias étnicas e, muitas vezes, raciais. Então, esta aula sobre a variação, a pluralidade cultural, ela vai nos ajudar a entender, desde o mar de Andrade, esse indígena, que é o pano de fundo, todos nós brasileiros somos um pouco de uma cunaíma, vamos agregar o pensamento de Gilberto Freire como superando essa ideia de que não há uma discriminação para com o negro. Então, nós temos problemas com os indígenas, com os quilombolas, com os rebelidos, temos problemas de racismo estrutural no Brasil e com o Sérgio Guardo de Holanda, essa maneira do brasileiro se enxergar como gente boa, como cordial, como aquele que abraça a todos. Então, esses três autores, hábamos nos ajudar a pensar o Brasil na sua pluralidade de cultura. Cultura com acento de valores, de regimentos, de tradições, de aspectos que foram sendo construídos ao longo de várias décadas e séculos e que o Brasil, então, está disposto, e a gente gostaria, uma temática contemporânea, atual, pertinente, até mesmo visceral, de trabalhar a inclusão, a exclusão e a superação da diferença. Observando novamente como uma ODS nº 10, que é exatamente a diminuição, ou seja, a erradicação não só da pobreza, da discriminação, da falta de tratamento isonômico, mas também das desigualdades entre as pessoas. Então, a gente agradece, se você puder compartilhar e observar exatamente esse espectro que é exatamente a desigualdade. Os homens são ávidos a não conviverem com esse cunho radical de elementos que estão dentro do seu rol de cultura, mas, ao mesmo tempo, também são chamados a sempre se superar. Então, essa é a ideia, um pouco, desse medo, desse prisma filosófico, de fazer com que a gente consiga, de fato, construir um Brasil, não só como geleia geral, mas um Brasil que está sempre estampado nos problemas de governo, um Brasil de todos, um Brasil para todos. Deus! Deus!